Música Quem tem mulher que namora, quem tem um empatador Quem tem a roça no maraco, que chama que de Deus Eu digo a roça no mar, com sua lavoura melhora E o empatador, eu falo por ele na escola E a mulher da moradeira, eu faço com o meu irmão e bora Tem que ter uma lei inocente, eu vou perder uma prisão Tem que ter um homem e bora em trinqueira Tem que ter um homem e bora em trinqueira Tem que ter uma lei inocente, eu arranjo advogado Minha sobra e trinqueira, eu tô de vasco dobrado Olha, 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 olha 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 Olha, 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 olha